Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí hoje, né? Hoje vamos acompanhar aqui o Gil, a finalização dessa base aqui, o serviço já deu trabalho demais para nós aqui, então assim, coitando, arco de piscina que soltaram aqui, todo tipo de atrapalho que chegamos aqui nessa base aqui, um trechinho tão curtinho e demorado. Mas assim galera, vocês acompanham aí o Gil daí, dando o acabamento final aí, ok? E finalizando aí, creio que seja o último vídeo desse serviço aqui, ok galera? Depois de essa ideia aí a gente faz um vídeo aí em primação e fazendo uma solta aí, tá ok? Vamos lá então galera! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL